Música Uma semana abençoada para todos nós, estamos chegando para a nossa participação trazendo todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Música O Corinthians vence o Havaí em casa e fica mais perto do título do Brasileirão Com um gol de Kazin e sobre os gritos de é campeão Num estádio completamente tomado pelos torcedores, o Timão voltou a vencer Ele já pode garantir a conquista na próxima rodada, caso ganhe do Flu na quarta-feira em Itaquera Após a vitória, Guilherme Arana e Kaique falaram sobre o resultado Feliz, né? Um jogo muito complicado, onde a gente sabia que a equipe do Havaí ia vir lá atrás Esperando só o contra-ataque Tivemos paciência e, graças a Deus, conseguimos fazer um gol e sair com a vitória Que os três pontos são os mais importantes Cara, eu acho que pra mim hoje foi um dia especial, né? Eu esperava assumir uma titularidade temporária do Corinthians nessa reta final Mas, fico feliz que deu tudo certo, que o jogo foi bem, que eu consegui bem no jogo Agradecer, descansar e quarta-feira tem mais, se eu tiver que jogar eu tô preparando Eu fico feliz, né? Fico feliz, mas também não dá pra não falar do nosso time inteiro marcando O que se doa, são pouquíssimas chances de gol e tem que parabenizar o grupo inteiro por sete jogos em gols Em um jogo aberto, Bahia e Atlético ficam no empate em Salvador e pedem a chance de se aproximar do G7 Com gols de Edgar Júnior e Robinho, cada um marcando duas vezes Tricolor e Galo fizeram bom jogo na Fonte Nova A equipe mineira saiu na frente, mas cedeu a virada no início do segundo tempo Robinho, em tarde inspirada, marcou dois belos gols e os mineiros ficaram no empate E, portanto, buscaram um ponto fora de casa Dois a dois De virada, o Cruzeiro vence o Fluminense e se recupera da derrota na última rodada O Tricolor Carioca abriu o placar com o jovem Pedro Mas não conseguiu suportar a pressão do time mineiro Que foi favorecido pela expulsão polêmica de Marlon no segundo tempo Com gols de Lucas Romero, Diogo Barbosa e Thiago Neves Os mineiros chegaram à vitória Com o resultado, o Cruzeiro ocupa a quinta colocação com 54 pontos Fizemos um bom jogo depois do mau jogo jogado no meio de semana Era uma preocupação pelo estilo de jogo do adversário Acho que no primeiro tempo sofremos um pouco Principalmente nos contra-ataques Porque não atacamos da maneira correta como deveríamos atacar Segundo tempo mais equilibrado Também saímos cedo na frente para o marcador para virar o jogo Isso deu tranquilidade Então mesmo num momento onde as coisas são mais importantes para os outros Você conseguir virar uma partida é raro É importante e é elogiável por parte da dedicação dos jogadores Então voltamos a jogar bem dentro de princípios que acreditamos E que a equipe se solidificou durante o ano Esse sempre é o caminho mais perto E que nos leva às vitórias Confira agora como está a classificação de momento da competição O Corinthians lidera com 68 pontos Seguido do Grêmio na segunda posição com 58 Na terceira colocação está o Palmeiras com 57 Na quarta o Santos com 56 Na quinta o Cruzeiro com 54 Na sexta posição o Botafogo com 51 Na sétima fechando o G7 o Flamengo com 50 O Atlético Mineiro ocupa a décima posição com 46 pontos ganhos Na zona de rebaixamento do Brasileirão está em décimo sétimo o Esporte com 36 Em décimo oitavo a Ponte Preta também com 36 Em décimo nono o Havaí com 35 E na última colocação o Atlético de Goiás com 30 pontos São esses os destaques do Esporte dessa segunda-feira Uma ótima semana a todos Um forte abraço E até a próxima E até a próxima